A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus Pra as cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar A alto preço Ele pagou Tão livremente se entregou E nossa redenção se deu E o céu se abriu Oh, eu creio A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus Pra as cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar O exército surgiu O exército surgiu Para as cadeias quebrar A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus Para as cadeias quebrar A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus Para as cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Para as cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar A poder no nome de Jesus Cadeias quebrar